Galerinha do canal Sintio de Abraão Estou aqui mostrando nossos cardumes de peixes Que a gente lavamos os tanques Aqui ele, olha que coisa linda Lindo demais Aqui tem 53 peixes Aí tem mais de 25 peixes no outro tanque Que a gente dividimos Porque o tanque fica pequeno, né? Para muitos peixes E aqui é o nosso criatório de peixes Do Sintio de Abraão Se inscreve no canal, dá aquele joinha Olha que coisa linda Obrigado Jesus Por essa grande riqueza que o Senhor nos deu, né? Temos que agradecer sempre Porque sem Deus a gente não conseguiríamos nada E agora como o tanque está limpinho Dá para a gente ver tudo bonitinho Aqui com o tanque está limpinho ыхan